A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mestre Ancião, vamos abrir caminho para os Elíseos. Esta será a primeira e última flecha lançada através da união dos doze cavaleiros de ouro desta era. Mesmo que em pequena escala, ela irá criar a luz do sol e deve destruir o Muro das Lamentações. Agora chegou a hora, vão os jovens cavaleiros da esperança! Deixamos a ver em suas mãos! De Muro Dragão! Está louco, quer tanto vencer? Mas de que adianta vencer se você também morrerá? Por que você luta até esse extremo? Por que? Morra Andrômeda! Tome isso! Rosas sangrentas! Defecidade nebulosa! O que? Não olhe para trás, Yorga. Quando um homem decide fazer algo, ele não deve se arrepender como você fez naquele momento. Você não deve perder o controle. Permaneça, Yorga, sempre calmo. Ouçam, com atenção, jovens cavaleiros de bronze. Pelo amor na terra e pela justiça, estamos vendo. Conceicando toda a nossa vida e espírito. Temem agora nossos postos dourados. Adeus, bravos e nobres guerreiros. Adeus, cavaleiros de ouro! Adeus, cavaleiros de ouro!